J. James, áudio e vídeo 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 Bora cabecinha Não sou vaqueiro, mas gosto de vaquejada De forró, de crachaçada, de mulher bonequeira Não anda cavalo, é só ando de carro Acendou meu furo e palo, faz o levo apagacê Não sou vaqueiro, mas gosto de vaquejada De forró, de crachaçada, de mulher bonequeira Não anda cavalo, é só ando de carro Acendou meu furo e palo, faz o levo apagacê Vaquejada em sua ordem, nordeste brasileiro Mulher e de roqueiro que gostam de forró, de crachaçada Senta sábado e domingo, eu sou sempre bebendo Todo dia eu tô querendo uma mulher pra forró Eu disse, ai, 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 uma mulher pra sorrosar Ai, 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 uma mulher pra dançar Ai, 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 uma mulher pra namorar Sexta sábado e domingo, segunda se separar Porró, esse menino, na pegada, vê Na pegada, sete e oitenta Bora, Cristiane, bora, alô, hein, galera, teu jogo tá junto com ele Bora, seu menino, bora, cridinho, bora, cridinho Não sou vaqueiro, mas gosto de vaquejada De forró, de crachaçada E a mulher bonequeira Eu ando a cavalo, é só ando de carro Mas eu tô de um furo e palo, faz o levo apagacê Não sou vaqueiro, mas gosto de vaquejada De forró, de crachaçada E a mulher bonequeira Eu ando a cavalo, é só ando de carro Mas eu tô de um furo e palo, faz o levo apagacê Vaquejada em sua ordem, nordeste brasileiro De mulher e de raqueiro, que gosta de forrasar Sexta, sábado e domingo, eu tô sempre bebendo Toda junha, eu tô querendo uma mulher pra forrasar Eu disse, ai, 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 uma mulher pra sonosa Ai, 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 uma mulher pra namorar Ai, 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 uma mulher pra nós casar Sexta, sábado e domingo, segunda, se separar Eu disse, ai, 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 uma mulher pra sonosa Ai, 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 uma mulher pra namorar Ai, 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 uma mulher pra nós casar Sexta, sábado e domingo, segunda, se separar Ai, 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 ai Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto